Assim como o Jéssica Tabas e eu, tem muita gente da região que está em busca constante por uma vida mais saudável. Hoje eu vou te mostrar a história do Kaique, que está alcançando ótimos objetivos e ótimos resultados. Vamos ver. Kaique tem 32 anos, mora em Aracatuba e olha, tem muita história para contar. O gastrônomo chegou a pesar 143 quilos. Hoje, depois de mudar de vida, são quase 50 quilos a menos. Eu fazia uma vida bem sedentária, era fumante, fumava dois mates de cigarro por dia. No geral, vivia uma vida sedentária e desregulada, desregrada. Comia muito, comia tudo que via pela frente. Era bem complicado. E isso começou a me incomodar. E eu fui, peguei e fui, né, procurava outros esportes, algumas coisas assim. E não me interessava, não tinha vontade de começar a iniciar uma vida esportiva novamente. Hoje é engraçado, você começa a ficar viciado em objetivo. Isso é bem engraçado. Você começa a se colocar objetivos. Então aí você chega num objetivo e fala, ah, então agora eu quero outro. Ah, agora eu preciso de um outro objetivo. Você começa a ficar motivado a isso, sempre a conquistar uma coisa diferente. Praticante do crossfit, ele diz ter se apaixonado pelo esporte ainda no começo, da mudança de hábitos. Mas não foi amor à primeira vista. Claro que não é fácil o início, é bem complicado. Enfim, muitas coisas você não consegue fazer. Uma das coisas que me motivou a querer emagrecer foi isso. Não conseguia correr uma quadra, um quarteirão, nem conseguia. Não conseguia fazer muita coisa. Enfim, cheguei, conheci o esporte, aprendi a gostar do esporte. É um esporte muito gratificante, eu falo em termos de ganho físico, principalmente. Disposição, qualidade de vida e o melhor de tudo, muito mais saúde. Hoje, Kaique afirma que é muito mais feliz. Eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais tranquila. Pô, consigo ter roupa, né? Na minha época não tinha nem roupa, chegava num lugar. Chegou uma situação de uma vez eu entrar numa loja e falar, bom, eu olhei uma camiseta, gostaria de dar uma olhada na camiseta. O atendente pegou, olhou pra minha cara, falou assim, mas é pra você? Eu falei, é, é pra mim. Ele falou assim, não, pra você não tem. Eu tive que ir embora da loja, entendeu? É bem complicado. Hoje não, hoje você consegue achar roupa em qualquer lugar. Essa é a parte melhor de todas.